Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Jesus entre nós, esse é o tema que nós trouxemos hoje para apresentar para todos vocês. Sabe por quê? Jesus marcou a passagem dele aqui pela terra, exemplificando todas as virtudes que a gente possa imaginar. Jesus praticava todas as virtudes. E justamente para que isso? Para que todos nós, homens, aprendêssemos o caminho para chegar até Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e para chegar ao Pai tem que passar por mim. E foi por isso que Jesus é considerado, foi considerado e é considerado o guia e o modelo para toda a humanidade. Lembrando que guia é aquele que a gente deve seguir os passos o tempo todo, não tenhamos receios em seguir os passos de Jesus. E modelo, modelo é algo que a gente vê como a melhor coisa do mundo, que nós queremos ser parecidos. E o nosso objetivo é sermos parecidos com Jesus ou praticarmos o que Jesus praticou. Ele mesmo disse que nós podíamos fazer muito mais do que Ele faz, bastaríamos nós termos fé, nós termos persistência. Jesus deixou tudo isso para nós. E além disso, Ele garantiu que Ele nunca nos desampararia. Isso Ele deixou bem claro quando Ele proclamou a seguinte mensagem. Porque onde se acharem dois ou três congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. Olha que bonita a informação para nós. Porque essa promessa de Jesus, ela é um conforto para todos os homens. Ou seja, em todos os momentos que nós nos lembrarmos de Jesus, Ele estará ali presente. Isso não é um conforto? Mas a gente faz uns questionamentos, né? Como seria essa presença de Jesus? Como que nós podemos dar forma a isso de alguma maneira? Como seria a presença dEle, por exemplo, se em vários lugares ao mesmo tempo estivessem falando sobre Ele? Estivessem falando sobre o Evangelho de Jesus. Mas em qual lugar desse Ele estaria presente? Ele apreteria algum? Em detrimento de outros? É claro que não. Isso acontece porque muitas vezes as pessoas ainda pensam, nós, seres humanos, ainda pensamos, muito na figura física de Jesus. Ao invés de nós pensarmos na figura espiritual. Pensarmos espiritualmente. Porque tanto Jesus como outros espíritos da esfera crística têm poder para estar em toda parte ao mesmo tempo. Não tenhamos dúvidas disso. Ou seja, essa informação que é colocada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que diz assim, quanto mais elevados na hierarquia, maior é o seu poder de irradiação. Pode-se irradiar para muitos locais. De maneira que possuindo o dom da ambiguidade, ou seja, está em vários locais, o Espírito que possui isso, pode estar simultaneamente em muitos lugares. Para tanto, basta a emissão de um raio de seu pensamento. Então, o Espírito superior, ele pensou, ele está lá naquele local. Não é como nós ainda. São superiores e superiores dos superiores, que são da esfera crística. Mas mesmo assim, nós, conscientes dessa possibilidade, que é inédito aos Espíritos superiores, é claro, nós temos que ter consciência de que Jesus também não precisaria estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não precisaria disso. Porque o certo é que, em todas as reuniões de respeito, é claro, que nós falamos em seu nome, estarão ali também quem? Os seus representantes. Representantes de Jesus. Representantes esses que são milhares, milhões no mundo todo, que são da esfera superior, que estão ali representando o Mestre Jesus. Então, não necessariamente Jesus precisaria estar ali. Eles estão para passar essa informação para Jesus, digamos assim. Então, o Mestre fará presente na figura desses representantes. E isso acontece. Todos nós temos a prova disso. Porque isso acontece, na maioria das vezes, nas igrejas. Quem que a gente se dirige às igrejas? Os santos. Nos tempos evangélicos, se dirige diretamente a Jesus, mas a gente sabe que a espiritualidade está ali. Nos centros espíritas, que nós conhecemos bem, os representantes espirituais que estão ali. Nos centros de Umbanda também, todas as figuras ligadas ao Cristo que estão ali. Ou em qualquer localidade onde cristãos estejam reunidos. Onde as entidades espirituais atuam nesses segmentos religiosos. Elas estarão ali nos orientando em nome do Mestre de Nazaré. E esse é o certo. Mas nós podemos ir um pouquinho mais além ainda, ainda nos questionamentos. Se por acaso, durante a reunião cristã, não aparecesse nenhuma entidade espiritual dessas que nós estamos aí citando, nós estaríamos desamparados? Fica a pergunta, mas é evidente que não. Pois se nós somos cristãos, somos também representantes de Jesus. Portanto, Ele estará presente. Nós não somos cristãos? Se somos cristãos, somos representantes de Jesus. Então, não necessariamente Jesus precisaria estar ali. Ele já tem um representante dEle ali. Certo? Nós, então, não podemos fugir da nossa responsabilidade. Nós temos que assumir a condição de representantes do Cristo. Certo? Mais um questionamento. E se nós estivermos orando sozinhos? Ele não se faria presente? Porque o que nós falamos lá em cima foi o seguinte. Ele disse que onde estiver duas ou três pessoas em seu nome, lá Ele estaria. E aqui nós estamos questionando. E se nós estivermos orando só? Jesus não estará ali? Não tem ninguém ao nosso lado. Mas é claro que Jesus estará. Pois nós nunca estamos sós. Sempre existe um guia, sempre existe um protetor, sempre existe um guardião que está ali ao nosso lado, que nos orienta, que vibra intensamente pelo nosso bem-estar, que quere o nosso bem o tempo todo, que quere nos orientar, que quere nos ajudar. Isso é importante, que são esses guias também que levam as nossas preces para cima. Caso contrário, a prece não teria eficácia. E o próprio Jesus fez a seguinte recomendação. Mais uma vez, uma passagem do Evangelho de Mateus. Ele diz assim, Olha só, não precisamos estar com um monte de gente perto, nem ficar fazendo oração aí para aparecer. Podemos orar tranquilamente que o nosso Pai vai ouvir. Portanto, Jesus também vai ouvir as nossas preces. E se tivermos com os nossos protetores ali, que sempre estão, as preces chegarão onde nós pretendemos que cheguem. Então, nunca estamos só. Baseado nesse conselho do Mestre, Fica evidente que Ele está conosco em todos os momentos. Portanto, cabe a nós ligarmos-nos a Ele por meio da prece sincera e mantermos-nos em vigilância constante. Não importa o lugar. Não importa se nós estamos acompanhados ou se nós estamos sozinhos. Pois o que nos aproxima de Jesus, o que nos aproxima dEle, é o respeito, é a fé e é a moral. Isso é o que nos aproxima do Mestre, que está em todos os momentos em nossas vidas. Então, vamos levar para frente essa informação como cristãos, de sermos representantes dEle. Então, onde nós chegarmos como cristãos, Jesus estará ali representados por cada um de nós. Um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações e até a próxima! Mestre, um grande abraço a todos vocês! Amém! Mestre, um grande abraço a todos vocês! Amém! Mestre, um grande abraço a todos vocês!